MÍDIA GOLS Balançando a rede, hein? 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 Olha só! GOL! GOL! CHILENO! GOL! CHILENO! Pelota, la red, pelota, la red, pelota, la red! Mató, 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 mató! Gostó, pero salió Guasó! Gostó, pero salió Guasó! Aparece Mauricio Isla Senhoras e senhores 36 minutos Da etapa final do partido Golaço maestro Grande papá Que bom você é Você passou Você passou Você é seco Você é distinto Você é de coração gigante Você pegou com a direita Sobe um costado E a pelota dentro do arco Você pegou com a direita E com os 17 milhões de chilenos Gostou do vídeo? Sim! Então clica aqui no joinha embaixo Tá aqui embaixo Você clica, detone Vamos detonar o like Tá bom? Tem as nossas redes sociais Tem o botão pra você se inscrever Tem também um vídeo especial Que eu preparei com os 10 jogadores Mais velozes e mais furiosos Do futebol mundial Todos os links também deixei Aqui na descrição Se você quiser é só clicar E se informar direitinho Tá certo? Muito obrigado mais uma vez Pela audiência E volte sempre aqui A nossa casa do futebol De arrepiar O Mídia Goals E não é que arrepia mesmo?